Música Meu amor eu não esqueço O dia velho da vida Aquelas horas alegres Jamais serão esquecidas Na festa do mês de agosto Passei com você querida Recordo quando beijei Sua face colorida Música Passeando pelas ruas No meio da multidão Até parecia um sonho Da minha imaginação Sorrindo de braços dados Com grande satisfação Todo mundo admirava De ver a nossa união Música Depois fomos na igrejinha Fazer nossa oração Chegando aos pés do altar Ajoelhamos no chão Pensamos no casamento Foi grande nossa emoção Pedimos a nossa senhora Que nos desse a proteção Aquela festa de agosto Jamais será esquecida Jamais será esquecida Tem dias passei feliz Com você minha querida Vou pedir a padroeira A senhora aparecida A senhora aparecida Música leadCC Obrigado.